Fala galera, aqui quem fala é o Espino Pinto, eu invadi a conta do Dinorrór de novo, ele agora vai ver quem mandou ele jogar na minha conta. Vai ter volta, Espino Pinto, Dinorrór, tchau! Agora vai ter a minha volta Dinorrór, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Bora escolher um modo, olhando, 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 olhando o combate, acho que é bom. Agora vamos escolher um bravoleiro, acho que vou jogar com esse exemplo de bravoleiro. Começo a zoeira, ali já tem 3 caixitas e melhor ir rápido. Meu Deus, tá cheio de leon no mar, acho que eles querem me comer na porrada. Mas eu sei jogar de mortis melhor que eles sabem jogar de leon. Me desculpa, leon não me mata. Desculpa, nada, vou sair correndo até nunca mais seus, otário, agora se matem. Olha aquele leon, ele acha que eu não sei as verdadeiras intenções dele, até mais, otário. Alda, rio, sai daqui, seu rola, bosta, socorro. Pronto, consegui fugir daquele rola, pelão. Pelo amor de Deus, só tem leon, dá um corvo, os pique, os sand e porquê leon. Agora vou os emoitar, porquê, porquê sim, cara. Agora o leon vai matar a tara e eu vou roubar ele, porquê rato faz isso, não é? E eu não sou o louco para ir em cima de um leon, tá doido? Mano, que leon chato, sai daqui, seu lendáriozinho metido. Meu Deus, olha aquele da rio, mano, esse bicho tá roubado, por favor, né, feça a bosta. Morre aí, seu leon chato do caramba. Mano, esse roubo vai me ferrar muito, o da rio, tá com um bilhão de Power Cube. Pega o da rio, roubo, o maldito. Uma alaia. Mas que chato, a alaia. Ok, isso acontece, agora vou jogar a tara, bora logo para a partida. Bom, começou, acho que só eu acho a tara meio fraca, mas acho que é frescura minha mesmo. Mano, toda partida tem que ter lendário, só porque eu não tenho lendário, até de novo, tem lendário. Quer saber, vou mandar esse sangue na casa do caixa prego. Eu disse. Agora vamos sair daqui porque o roubo pode tá na minha bunda. Quero catar minha ulti no El Primo, mas posso fazer a mesma coisa que eu fiz com o sangue. Vem aqui seu El Primo merdinha, mano. Se eu pegar minha ulti no El Primo, eu vou fazer bom uso no El Primo. Fazer o que vou usar no final. Mano, quero muito matar esse El Primo Power Cube, faz diferença. Eu disse que eu iria usar nele. Mas a panda apesada roubou o meu Power Cube, mas isso não vai ficar assim, ela vai ver. Vem aqui, pão, que a teu tá guardado. Essa gorda acha que eu não sei que ela tá ali, sai daí, sua safada. Tu vai ver só no final. O droga ali tem uma lita de poder 10, quer saber, vou nela, é isso sim. Toma sua menina, tijolinho. Pronto, tu super for meu Deus, olha aquele da Rio, mano. Ele vai me matar de novo. Mas não vou morrer sozinho, sabe? A gorda não era do mal, eu nunca ameacei e ela não imagina. Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui, aí falem para o merda do dinhorror, para não invadir mais minha conta. Mas se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe para os seus amigos e comente aí nos comentários. Ou na descrição, junto tamo spinopitos, pinopitos, pinache.